Olá internautas, nossos amigos, nosso diário de campanha hoje é o dia dos pais, eu quero deixar aqui um abraço a todos os pais aos pais que sempre nos aconselham, aos pais que estão sempre ao nosso lado sempre nossos parceiros, aqueles que tem os seus pais aí dê um abraço nele hoje, vá almoçar com ele aquele que tem o pai viajando, liga pra ele é aquele que não tem mais, faça uma oração eu vou dar um espaço hoje na minha campanha vou dar um abraço pro meu pai, vou almoçar com ele ele que não está muito bem de saúde, mas está lá comigo torcendo pela nossa vitória então deixo aqui um feliz dia dos pais a todos vocês um forte abraço, que Deus abençoe a todos nós e não posso deixar de pedir esse voto fraterno de todos vocês vote 15, vote Manu pra prefeito, pra Tatuí melhor ainda preparado e experiente, assim não vai vacilar eu vou dar um abraço, que Deus abençoe a todos nós eu vou dar um abraço, que Deus abençoe a todos nós eu vou dar um abraço, que Deus abençoe a todos nós eu vou dar um abraço, que Deus abençoe a todos nós eu vou dar um abraço, que Deus abençoe a todos nós eu vou dar um abraço, que Deus abençoe a todos nós eu vou dar um abraço, que Deus abençoe a todos nós